Salve rapaz, mais um vídeo aqui Voltando a andar de skate Definitivamente Agora eu acho que vai, hein mano Fazer um teste aí, andar de skate uma semana Inteira, todos os dias Nem que seja uma meia horinha só Pra ver se acontece alguma coisa, né Porque eu venho aqui, esse moleque aqui A gente fica dando só as mesmas manobras Porque não evolui, mano, anda uma vez por semana É isso aí, ó Vou filmar as manobras que eu dou sempre E vamos ver se no final da semana Vai sair com mais facilidade Né, vocês vão acompanhar tudo Nesse vídeo aí, certo Manobra mais um pouquinho ali Um solinho aqui só, porque Pai só anda nisso agora Escada não dá, né Escada já era, gap já era, borda descendo Já era É só Era que costagem Vamos ver aí o que sai, vamos ver se é um flipinho de prima Flipinho de prima, vamos ver Dá aquele jeitão Ah, nunca irá sair Ó, esse é um teste já, hein Flipinho de prima Não saiu Ah, nem de segundo Sabe o que é também? Shape largo Coloquei um 8.125 Ó, terceiro Anoli flip é de prima, né moleque Sai essa chimbadeira aí, chimbada Ah, tá tão ruim assim não Ó, switch flip de prima Ah, não tá tão ruim assim não Vou dar uma sequenciazinha de manobra aqui As manobras que eu dou sempre E tem umas que não saem, né Então vamos ver o que tá saindo aí Tá vendo? Porra, já tô cansado, mano Deu as cinco manobras Outra coisa legal aqui filmando Dá mais vontade de acertar as manobras Então fica essa dica aí Leva o seu celular, põe no tripézinho Filma as suas manobras Isso vai ajudar bastante também Depois fica vendo que você tá errando Uh, eu faço isso Valeu, flips Nossa É assim ó Pá Ué, isso aí galera As manobras é essa Vou tentar um kick Que eu tava tentando uns dias atrás Não tava saindo, mano Achei pro mais largo É muito mais difícil Então eu vou tentar uns kicks aí pra ver E ver como fica no final Até o final de semana, né Daqui sete dias O kick Se vai sair de prima Vai sair mais fácil Vai sair com o pezinho Vamos ver Vamos ver Ah 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 Tá quase, hein Achei que tava É porque tá filmando Tá filmando, hein A vontade é maior A vontade é maior Opa This is a toque na balda, né Back to Você até bateu legal Bom, isso aí Agora posicionar a câmera ali Porque não tá tendo ninguém pra me filmar, tá ligado? Aí eu tô filmando sozinho mesmo Mano, 50 eu tô com dificuldade, mano 50, velho Ó o sereio tá tendo Até o fim do desafio aqui da uma semana Eu tenho que tá acertando essa aqui, ó Noilnose E sair de noilflip pra lá Noilflip de fro Ó Nossa Opa Treinar bastante o fist, ó O que é que tá saindo? Rodrigues Mó medo, dá de primo Olha Caramba Ai meu Mano, não vou tentar essa não Ah Opa Olha, caralho E aí, Senei Primeiro dia Produtivo Produtivo Produtivo, cara Bom, então esse foi o primeiro dia Mano, aproveitei Que deu uma vontade mesmo de andar Assim, ó Fiz um desafio de uma manobra aqui Acertei Tá aí no canal Pode ser que eu coloque aqui pra vocês verem Porque esse vídeo vai sair depois Vamos agora acertar Mais um, né O terceiro Só pra confirmar Só pra confirmar a tese De primeira Mentira Bricks Ah Oxê Não é que eu aprendi mesmo? Não é que eu sei o que veio comigo hoje Entendeu, filho? Mas um dia que ele não puder vir Eu vou vir sozinho E poucas, mano Skate é da hora por causa disso Você anda sozinho Com o fone de ouvido aqui, ó O mundo que se f*** Não gostou, reclama com Deus Ah, gostou, reclama com Deus E é isso Até amanhã Falou É isso aí, rapaz Mais um dia falhadão aqui Falei que ia andar de skate Sete dias na semana Andei um Então, mano Falhei na missão brabo Andei um dia No outro dia Fui andar As costas Não aguentou Então esse negócio de skate Todo dia aí Pra mim não dá certo não Eu já tô indo ali Fazer umas fotos Com o meu mano André Vamos ver o que sai, né, mano Aí, galera Vou começar as fotos aqui Andrézão na área Salve Tudo bem? É isso aí, ó Os equipamentos Brabo Tamo aí Tamo no corre, né Então vamos lá Eu vou fotografar esse monstro aí O Rod Fica na hora as fotos, né Mas tá testando aqui Um flipinho parado Pra ver como vai ficar a foto Tá tendo, hein Opa Aí tem Mas eu coloco uma foto aí pra vocês verem Aí tem Aí tem muito skateboard Vamos lá Bolinho tá tendo Aí tem muito Isso é rapaz, colei aqui pra tentar uma manobra na borda curva, mas eu acho que não vai rolar não, mano. Olha o chão tudo sujo, a borda tá tendo, hein. Bordinha aí, acho um pouco alta essa borda, e tem essa risca aqui que atrapalha um pouco pra entrar. Pode ser que eu tente só um nozão no e rio aí, pra ver. Caraca! Tem uns molhadores ali, não sei se vai incomodar. Mas é isso, vamos tentar aí. Dá bom medo, meu! Difícil, hein? O que tá, ó? O que tá, ó? Esqueitão aí, ó, já todo baleado. Nossa, eu gosto já do kit. Fácil não. Ah, mano. Caraca! Saiu, mas... Ah, saiu, mano! O que é essa, velho? Valeu ou não valeu? Sai, rapaz, mais um dia aqui na sessão. Falhada, né, de novo. A gente tá mandando aqui um pouquinho, tá aí o sereí de novo. Tentar acertar algumas manobrinhas aí. Vamos ver o que sai, né? Isso aqui tá na saga do flip-crute. Eu já acertei, né, então desencanei já. Mais uns anos, né, Gordão? Vamos ver se sai um grind de prima. Ah! Cruquinho, né? Ó o ferrinho da hora aqui. Grindinho. Arroindinho. Eu queria dar uma manobra nesse corrimão aqui. Um suíte rock daqui, ó. Suíte rockão ia ficar da hora, hein? Ó. Oi, gente! Põe só, vós! Põe só, vós! Põe só, vós! boa peixe ontem eu andei como vocês viram aí né hoje estou andando e dá diferença mesmo andar todo dia o quicão já está saindo legal tem que ter uns 400 aqui é o 2 legal andando aí dá uma base legal mas pra mim eu não consigo andar todo dia amanhã já não vou andar que eu vou estar quebrado aqui também não é tão baixo não tem tão no slide front faz anos que eu não mando essa manobra vamos ver se sai olha o selê toda pegada vai selê olha agora agora olha olha e aí o e aí Vamos lá. Galera, então é isso, esse foi o rolê aí, espero que vocês tenham gostado, não consegui bater essa meta aí, mas é isso né, o importante é estar andando aí, andei 4 vezes em 7 dias, então tá bom demais, tá bom né mano, pô, quase 40 anos nas costas, tô malu... É isso aí, achou ruim, reclama com Deus. Valeu, até o próximo vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar e é isso aí. E aí E aí